A CIDADE NO BRASIL Eu acho que você vai trabalhar com isso, não é? Gary! Olha só esse novo brinquedo! Vá pegar! Nova bola bumerangue para mascotes. Funciona mesmo! Gary! Tem uma bomba barrada no meu peito! Vai explodir em 3 segundos a não ser que você tome um banho! Por favor. Eu vou invadir a sua mente com mensagens subliminares, Gary. Sabão. Desculpe por te fazer ver isso. Alô, restaurante chique francês. Eu tenho aqui um caracol sapeca que não quer tomar banho. O quê? Pode repetir isso. Devagar, é como se você estivesse falando uma outra língua. Ei, Gary, que tal brincar de pular sapo? Ah, legal. É a sua vez. Ei, Gary, que tal brincar de pular sapo? Tenho uma nota de um dólar novinha e folha para o próximo que tomar um banho nessa casa. Isso também não funcionou, não é? Gary, 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 olha só o que eu achei. O mapa do tesouro de um velho pirata que mostra o local de um tesouro pirata enterrado justamente nesta casa. Vamos, rapaz, vamos pegar o tesouro. Uh! Muito bem, Gary, agora quarenta passos para a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis... Quarenta! O tesouro deve estar aqui dentro. Uau, olha só o Gary, o marca do tesouro pirata! O que é isso não, Gary, isso não é a banheira. É um tesouro! Olha, barras de ouro! Não vá perder, hein? Um patinho, Gary! Eu não sei para que o caracol vai querer um patinho agora porque não entra na banheira! Entra aí na banheira! Entra aí na banheira! Entra aí na banheira! Na banheira! Muito bem, Gary, você vai entrar nesta banheira agora ou eu vou ter que... Gary, você poderia... Gary, não! Gary! Ah, legal, você me enganou e eu me frustrou pela última vez! Então, se não posso te fazer ir para o banho, eu tenho que levar o banho até você. Gary! Entrega de banho! Volte aqui, Gary! Eu tenho uma coisa para dividir-me com você! Ah! Ah! Ah, sim, está bem melhor! Ah! 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 E vocês estão esperadas, Gary! Ah! 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 Agora, já acabar com a brincadeira, Gary!